Música Vejo casas inundadas Várias famílias sem norte Cada dia que passa Aumenta o número de mortes A minha maneira Eu vou contribuir Não preciso ter família na beira Presidente Nilce decretou Luto nacional por três dias E mandou cair a bandeira Ninguém fica indiferente Criou-se várias causas É só escolher uma E seguir em frente Levo o que puderes O teu pouco é muito Juro nunca tinha visto O meu povo bem junto Tão unido Mais do que isso Solidários Apoio que estamos a receber Vem de vários Cidadãos de outras nacionalidades Seja criança ou adulto Não importa a idade Contribui Eu vou contribuir Vou contribuir Deus vai ajudar Gostei que custar Eu vou contribuir Vou contribuir Dois nossos irmãos Juntos somos Vários músicos juntaram-se para dar um show A Gongu apresentou uma peça e não cobrou A Jackse recebeu cem mil no Mpesa Isso é um dia e meio É muito taco pro Mr. Paul não poupou esforço Ajudou O Beat Kipa também fez o mesmo Ajudou A Tatiana Sumburani Quizel Os de 15 Muitos outros deram uma mão Lá no corpo Parabéns aos promotores De todos os eventos Que vão canalizar Uma parte do vosso dinheiro Para doar E ajudar as vítimas do ciclone Enquanto não tiverem Bases mínimas Não se dorme Para fazer uma boa ação Nunca é tarde Do que estás à espera Para fazer a tua parte Vamos nos unir em todos os altos e baixos Pois está a mexer Não fique de braços cruzados Contribui Eu vou contribuir Deus vai ajudar Eu vou contribuir Eu vou contribuir Dos nossos irmãos Juntos somos fortes Vou contribuir Eu vou contribuir Eu vou contribuir Vou contribuir Deus vai ajudar Eu vou contribuir Eu vou contribuir Eu vou contribuir Eu vou contribuir Vou contribuir Dos nossos irmãos Juntos somos fortes Contribuir Contribuir Amém